É hora da gente trazer as informações do setor policial, é hora da gente ir com o Alfredo Neto. O Alfredo chega agora trazendo as primeiras notícias da polícia pra gente. Alfredo Neto, bom dia pra você e a gente já começa destacando o que no setor policial. Olá Ana, vamos começar falando de dois traslagoenses que foram presos por tráfico de drogas pela PRF em Água Clara. Traslagoenses, esses que faziam trabalho como motorista de aplicativo e utilizaram aí dessa viagem ou tentaram disfarçar por ser motorista de aplicativo para transportar entorpecentes. A PRF conseguiu abordar dois veículos, Renault, um Clio e outro, um Logan, perdão, e outro Kwid, aonde foram localizados 70 quilos de maconha no porta-malas do Renault Logan. Um homem de 38 anos e outro de 31, que dirigiam ambos os carros, relataram que teriam ido para Campo Grande fazer uma corrida, levaram um casal. Um motorista de outro carro disse que só teria ido até Água Clara e que ambos não se conheciam. Mas a PRF que fazia fiscalização em frente a um posto de combustível, as margens da BR-262 acabaram presenciando a hora que os dois carros pararam juntos, Os motoristas desceram juntos, foram até a conveniência, saíram juntos conversando, entraram cada um em um carro, saíram juntos e pararam na margem da rodovia ao ver que a polícia estava fazendo fiscalização, o que chamou a atenção dos agentes federais e assim eles procederam pela abordagem. Depois de localizar o entorpecente, os policiais levaram a dupla para a delegacia de polícia civil de Água Clara, aonde ambos foram autuados por tráfico de drogas. Para a Polícia Rodoviária Federal, um teria sido contratado para transportar o entorpecente de Campo Grande até Três Lagoas, enquanto o outro teria sido contratado para fazer o serviço de batedor, uma modalidade que é muito utilizada por traficantes que utilizam a BR-262 ou a BR-158 para tentar antecipar alguma fiscalização da polícia, informar aquele que está vindo com o entorpecente e assim eles tentarem lubridiar a fiscalização e chegar com o entorpecente na área urbana. Dessa vez não deu certo para esses dois tratagoenses que acabaram presos, estão na cadeia pública de Água Clara e posteriormente deverão ser transferidos para o Presídio de Segurança Média aqui de Água Clara, Ana. Exatamente, né, o Alfredo Neto constantemente, a Polícia Rodoviária Federal tem feito a apreensão de drogas aí na BR-262, principalmente nesse trecho aí de Água Clara. É uma quantidade de droga muito grande que a polícia tem apreendido e é importante esse trabalho porque evita que essa droga chegue até o mercado, chegue até os usuários e a gente tem falado aqui diariamente, né, do caos, né, do mal que essas drogas causam aí nas famílias, destruindo, causando tantos problemas e tem que dar esse checkmate mesmo, né, nessas rodovias aí, a polícia tem que intensificar cada vez mais essas fiscalizações para prender droga. E isso é o que a polícia apreende. Imagine o que não passa, né, Alfredo? Porque infelizmente não tem como a polícia estar 24 horas e fiscalizar todos os veículos que passam na rodovia, mas as denúncias também são bastante importantes e ajuda a polícia também nessas apreensões, né. Isso mesmo, Ana. A base da PRF de Água Clara é uma das que mais prende no Brasil em entorpecentes. De acordo com a estimativa da própria Polícia Rodoviária Federal, a delegacia regional da PRF que fica em Três Lagoas e controla o tráfego de Três Lagoas a Água Clara e também de Três Lagoas até Brasilândia e o município de Silvíria, a base de Água Clara é uma das recordistas de apreensão de entorpecentes e recuperação de veículos roubados ou furtados. É um intenso trabalho que aquela base consegue fazer de fiscalização, de abordagens, só que um dos grandes problemas é o fluxo de veículos é tão intenso pela BR-262 que fica humanamente impossível fiscalizar todos os veículos, o que acaba aí facilitando, às vezes até auxiliando as organizações criminosas que conseguem aí, por conta do grande fluxo, passar com algum veículo com entorpecente. E um dos outros problemas é as estradas vicinais que interligam as fazendas de plantio de eucalipto, outras fazendas, outros municípios, aonde aqueles que conhecem bem a região conseguem fazer aí um desvio e tentar se livrar da PRF. Agora fica a critério também da Polícia Militar, que vem reforçando, começou com uma equipe de patrulha rural, hoje tem duas para tentar auxiliar a PRF nessas regiões, nas estradas conhecidas como cabriteiras, aonde esses policiais acabam fazendo aí a segunda camada de segurança na tentativa de evitar que esses traficantes consigam desviar da fiscalização e chegar entre as lagoas ou nos grandes mercados com os entorpecentes. Expo! 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 Obrigado.